Bom pessoal, recentemente eu andei jogando umas partidas com um dos amigos meu no competitivo do Contra Strike 2 e mano, tive uma surpresa no mínimo peculiar, a gente jogou basicamente o competitivo normal, sem ser o modo Premiere e basicamente a gente sabe que as patentes estão tudo erradas, então as vezes um ouro lá, que no caso eu tô ouro, pode ser um global, level 20 GC, a gente não sabe eu basicamente quis fazer um desafio para meus amigos e para mim também, que é basicamente jogar somente de Desert Eagle é muito difícil, mas a gente joga CS há muito tempo e a gente decidiu fazer esse grande desafio mas pra isso rapaziada, pra gente trazer mais desafios assim, eu peço muito que vocês deixem o like e que vocês se inscrevam nesse canal pra sempre estar tendo conteúdos assim, tá? porque são conteúdos difíceis de fazer e se você tiver alguma ideia também aí sobre esse tipo de desafio, pode comentar aqui abaixo que quem sabe a gente não faz no futuro próximo ó, eu vou gravar, só digo hein, vocês dão conta ou não? bora se ficar bom, vai sair no canal não, já começa no pistol já ah é, é no pistol, começa no pistol, verdade não é GC não, só comer as faquinhas só Desert Eagle será que nós vamos conseguir, Shelt? tá gravando é aqui tá miado, meio nossa, comei já peguei, um, acertei entra B, entra B peguei também nossa, tá morto morto, nada não falando, pelo amor acertei dois tiros, né ah, eu acertei ele tem que usar muito HE, molotov, mano tem meio carroça ainda tem dois carroças, parece tem mais um, mais um carroça boa, tem mais um tem mais um, tem mais um, vai né não, voltou, foi TV dois tapete beleza, tô indo rápido o, tapete já entrou o, ou amar Vá cavale? Vá cavale. Vale faca, vale HE, kit, motores, tudo vale. Zeus não, né? Rally também. Não, Zeus não, Zeus não, Zeus não, Zeus não. Zeus é muito palhaçada, só de. Aqui o palácio. Banguei meio. TK e meio. Dois, três meio, três meio. Banguei meio. Carroça direita e torneira. Peguei um. Cadeira. Aí eu não aguentei não, mas peguei um. Ah, Scout e RTC, peraí. É, dois meio. Peguei um. Banguei meio, alto. Rato. Ah, dois carroça, dois, dois. Nossa, velho. Vai dar. Tá bebê doido, bebê doido. Bebê doido, bebê doido. Vamos lá. Valeu. Tá suave, tá suave. Não, não. É muito ruim. Não é mais fácil, rapaziada. Não. Se não for o pão. Não. Não... Eu ganhou tudo. Não. Não! Não! Não. A caixa. vamos abrir nós dois meio, vamos abrir dois meio, abre ele aí Alisson vou pular ele, vou pular ele, não Alisson tá ele pô, Alisson abre ele, nós dois trocando no meio dá bom, passa pra esquerda vai ter errado, vai ter errado, entrou ar, entrou ar, entrou ar, entrou ar, dois tapetes, dois tapetes, dois tapetes não, agora eu só vi um, tinha dois tapetes, entendeu, na hora que eu troquei, agora pode ter virado Mano, a gente jogando de Diego, e os cara tá apanhando pra matar? Tá roxo, cara Pra direita, pra direita, pra direita Toma! Ah não! Toma! Alisson tá beitando, viado Miado os dois Eu tô plantando pro L Azul, viado Ah tá Ajuda! Nossa velho, o tiro atravessa e o cara não mata? Tem que apertar a chint, viado Não, não tava parada, tem que apertar a chint Tem, vai ficar mais fina dessa mira, viado Não Agora Tá bom, mata o Deus O cara é devolveu Olha Olha o cara abaixo aqui ó Ai morreu Janela Ele, 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 ele O cara tá no fogo ali ó Ele, janela Não morreu não? No fogo? Não morreu nada Ah não, apareceu pro outro, se pá Um, valeu Um, valeu De algo Peguei Anda se não CT Tem, liga Tem, liga Vai subir cabecinha Tem, CT Tem, CT Tem, CT Ah, em cima da cabeça Tem, morreu? Acho que que é, morreu CT É É Ah, esse cara tá tirando uma série do play também Tá bom Ele, 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 ele Muito legal Ele, ele, ele Ele, ele Ele, ele Não se�irá Não... Que bênsão Tem precedente Calma mamãe Ó a geta Vai vir vem Hum o que é fácil não tem que ajudar tem janela janela cheio vai o que mata o cara vai pro b nossa julie tá não Hum, na hora que a mira parou na cabeça dele Mano, essa sense tem que mexer muito mal, Zé É melhor, se você acostumar com ela, você vai ficar bom Nossa, é uma molotovia, o chá muscou minha cabeça agora Aí, o cara não ganhou, mano Aí, ó Tava smokado, não vi Nossa, quer outra, Botos? É, agora a sense ajudou, viu Mano, eles contou um passo que eu dei, véi Ai, mano, venha no ar Peguei Aí, tá aí, tá aí, jungle Vou plantar pro L Vai pro B, vai pro A, pro B, Alex, do outro lado Foi esse que matou? Foi Boa Ai, tomei, caixa de fogo Boa Que aí, sabe? Você mandou? É, mano, eu descarreguei aí com essa sorte Caraca, mano, jogou só de jogo, ganhou, caralho Nossa, mano O Skader tá puto, né O Skader tá fechado jogar Não, dessa vez Eu ainda coloquei ali, tudo tem a primeira vez, né Nós fez, basicamente, os caras desistiram de jogar CS hoje Tipo isso, mano Nossa Senhora, velho O Skader tá fechado